E pelo fato de alguns membros da diretoria estarem envolvidos com a maçonaria. Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Erick Ribeiro. Desde já agradeço a tua presença e desejo tudo de bom para você e para a sua família. Agradeço a todos que estão chegando, se inscrevendo no nosso canal, muito obrigado. Você é muito importante para mim e para Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Meus amados, vejam bem. Léa Miranda falou coisas sérias que estão acontecendo, que estavam lá dentro da IPDA, estavam lá em oculta. É, a palavra de Deus diz que tudo que tiver oculto será revelado. E Deus trouxe a verdade. Mas infelizmente tem pessoas que não querem enxergar a realidade, tá entendendo? O evangelho de Deus não é para escravizar nem para aprisionar, é para libertar. Então, qualquer instituição que se diz que prega o evangelho, que aprisiona pessoas, não é uma verdadeira, vamos colocar assim, igreja do Senhor Jesus Cristo, tá certo? A verdadeira igreja de Deus somos nós. E outra coisa, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o verdadeiro evangelho, a verdade está em Jesus Cristo. E quando nós o conhecemos e ele nos aceita, é nem eu que aceito Jesus, é ele que me aceita. Eu penso assim, tá certo? Então, ele nos liberta e nos tira da escravizão do pecado e nos resgata da mão do inimigo, tá bom? Ela disse, eu vou colocar aqui para vocês, isso é muito sério. Lá dentro da IPDA, você sabe muito bem aqui, a gente já fez vários vídeos falando sobre esse pede-pede de dinheiro. Envelope para ser batizado com o Espírito Santo, envelope do livramento, envelope da prosperidade, envelope do sangue de Cristo tem poder. Vários envelopes aí que são entregues lá, vários votos, vários propósitos, envelope do livramento. Ela vem aqui, ontem ela falou que tem corrupção lá dentro, tem corrupção lá dentro da igreja. E ela também falou um negócio muito, outra coisa séria, seríssima também. Foi o que que ela disse? Ela disse que a maçonaria está na diretoria da IPDA. Ela disse que a maçonaria está na diretoria da IPDA. Eu não tenho nada contra mações. Tenho pessoas que eu conheço que são mações, amigos mações, entendeu? Tenho mesmo, diante do Espírito Santo de Deus. Ele me respeita e eu respeito ele. Mas a palavra de Deus diz que não dá para a gente servir a dois senhores. Porque vai aborrecer um e vai entristecer o outro, tá certo? Então, eu sou sincero a você. Ou eu sou cristão, ou eu sou maçom. Não dá para eu ser um exemplo. Servir a Deus e servir a maçonaria. Tá certo? Nada contra os maçons, não tem problema nenhum. Cada um segue sua vida. Como eu também não tenho nada contra um bandista. Pode ser ateu, pode ser o que for. A vida é sua e você faça as suas escolhas, tá certo? Você acha que a sua escolha está certa, está correta para a sua vida. Então, eu tenho que respeitar a sua decisão e tenho que lhe amar e orar pela sua vida em nome de Jesus. Mas veja só, veja o que ela diz. Agora, uma igreja que prega a santidade. Essa igreja prega a santidade e você vê a hipocrisia desse povo. A ponto dela chegar a dizer isso e dizer que tem corrupção lá dentro. E revelar várias coisas lá que estavam escondidas lá e ninguém sabia. Ou muitos sabiam e se faz de conta que não vêem. Aí, quando nós fazemos nossos vídeos aqui alertando as pessoas, nada contra a igreja PDA, nem contra os membros. Estamos daqui para mostrar a verdade a vocês. Aí, muitas pessoas ficam com raiva da gente. Aí, está aí. Por que você vive passando necessidade? Não tem dinheiro para nada. Por que você não pode viajar? Por que você não pode aquilo? Você não pode aquilo outro? Aquilo é pecado? Aquilo não é de Deus? Para quê? Para sobrar mais dinheiro e você pegar esses envelopes lá, pensando que Deus vai fazer você prosperar. Quando, na realidade, você não sai do mesmo lugar que você está. Você vira escrava e escravo de um sistema, tá bom? Então, aqui, a gente não está pregando contra a maçonaria. Jamais. Nem contra o candomblé. Não. Nem contra o ateu. Não, não. Eu estou só dando uma opinião que não dá. E a palavra de Deus é clara. Não dá para servir a dois senhores, entendeu? Eu sou evangélico, eu sou cristão. Tenho meus defeitos, tenho minhas falhas. Não tenho nada, mas eu não... Não dá para mim entrar em outra religião e ficar servindo a dois deuses, entendeu? Eu tenho que saber onde eu estou, o que eu quero para a minha vida. E eu já fiz a minha escolha e eu tenho fé em Deus que eu continue com ela até o último dia da minha vida. Eu não tenho problema nenhum. E todo mundo que chegar aqui, for maçom, independente de religião, qualquer coisa, vocês são aqui bem-vindos nesse canal, tá certo? O negócio é a hipocrisia desse povo, dessa igreja. Prega a santidade, mas lá dentro tem corrupção. Segundo ela falou. Prega a santidade, mas a maçonaria está tomando conta da diretoria lá. E aí, como é que fica isso daí? E essa santidade? Prega a santidade, mas tem lá um bocado de armação um contra o outro. Essa patifaria, essa confusão aí. Isso é de Deus, é? Isso é de Deus? Aí foi quem que arrumou isso aí, foi entre eles mesmos. Coisa de Deus mesmo, viu? Para revelar o oculto e o escondido que estava lá, tá bom? Vejam isso aqui, vejam isso aqui. Ela mesmo falando, viu? Olha aqui, tá bom? Ouça isso aí. E pelo fato de alguns membros da diretoria estarem envolvidos com a maçonaria, os maçons começaram a ditar regras para a Igreja Deus e Amor sobre a maneira como eles tinham que se conduzir. É por isso que o jovem recém casado e recém pai, a poucos instantes, Davi Oliveira de Miranda Almeida, tem feito da casa do Senhor um antro de profanação junto com a sua esposa, Carina Almeida, que é advogada. E ela sabe muito bem que ambos estão totalmente contra o estatuto da Igreja Pentecostal Deus e Amor. No entanto, nem ele, nem ela são disciplinados, porque a mãe dele, Débora Oliveira de Miranda Almeida, tem dado o respaldo manipulando os demais membros da diretoria para não disciplinarem o seu filhinho querido. Ele ia ser disciplinado quando publicamente se colocou contra o pronunciamento da nossa presidente e da diretoria com relação ao que vinha acontecendo. Os irmãos e as irmãs estão aqui gritando e dizendo que a Igreja está do meu lado. Eu não quero que a Igreja fique do meu lado. Eu quero que a Igreja fique do lado de Deus. Pronto, você vê aí ela falando, ela falando que quem está comandando a Igreja lá é a maçonaria, está certo? Vou dizer mais uma vez, não tenho nada contra a maçom, você seja o que você quiser e o que você acha certo e bom para a sua vida, está certo? Para a sua família que Deus lhe abençoe. Agora só que é isso aí que eu falei para vocês, meu irmão. Olha, meu irmão, onde você vê muita santidade, desconfia, santo demais, tem alguma sujeira debaixo do tapete. É tão maravilhoso quando você chega perto de Cristo e de Deus, eu sou um pecador, sou falho, meu pai. É tão maravilhoso, eu me sinto tão feliz quando eu estou orando e digo, pai, eu sou um simples pecador, eu preciso de ti, pai. Eu me dê forças, pai. Sabe por quê, meus irmãos? Deixa um negócio aqui bem importante para você entender. Quando a gente começa a se consagrar, quando a gente começa a jejuar e orar muito, o ego da gente vai se enchendo e a soberba entra no nosso coração. Em muitos casos, não em todos. E você já começa a se achar que você é mais santo do que outras pessoas. Eu sou melhor porque eu oro mais, eu jejuo mais, eu vou para o monte, eu jejuo, eu faço tudo, eu dou cesta básica, eu faço isso e você se acha demais. E seu ego vai se enchendo, a soberba vai entrando e você vai se achar mais santo do que as outras pessoas. Você vai se achar santo demais. Então nós temos que ter esse entendimento. Quanto mais você se consagrar, quanto mais você jejuar e quanto mais você buscar Deus, você tem que descer mais e mais. Ter mais humildade. Entender as outras pessoas. Como Jesus Cristo, sendo quem foi, ele não apredejou aquela mulher dútera. Mas antes ele a perdoou e pediu para ela não pecar mais. É assim que nós temos que ser. Jejum e oração, consagração, é para nos fortalecer espiritualmente, não para nos transformar melhor do que as outras pessoas. Você está me entendendo? Tem pessoas que não oram, que não jejuam, mas nunca fez algum absurdo que muitos santarrão aqui, que nem o pastor Aleluia, fez. Tem ímpio que nunca praticou o que o pastor Aleluia praticou. E o pastor Aleluia estava aqui pregando como santo, mais santo do que todo mundo. Você está me entendendo? Por isso que a palavra de Deus diz, não julguei segundo a aparência, mas julguei segundo a reta justiça. Lá em Coríntios diz também, se tratando de profeta, dois ou três profetizes e os outros julguem com zelo a profecia, julguem o que foi dito. É o que é isso? Quando você viu uma pregação do evangelho, você tem que julgar para ver se aquilo ali veio de Deus ou não, meu irmão. Porque o inimigo trabalha com a Bíblia na mão, para acabar com a sua vida assim como tentou destruir a vida de Jesus Cristo. É! Essas igrejas aí, algumas que são seitas, elas usam as escrituras para aprisionar o povo e não deixar o povo raciocinar. Você vê que a maioria dos cristãos hoje não raciocina em nada, não pensa em nada. Eles são facilmente levados por qualquer evento de doutrina. Ele não se centra na verdade, que é Jesus. Você também tem... Ele quer saber o que aquele homem falou. Ele não quer saber o que está escrito. Até na hora que Léa Miranda estava lá, chegou até uma mulher e disse, isso aconteceu, estou do seu lado, eu tive um sonho com você. Você vê que muitos ministérios aí estão nascendo em cima de sonho. Não existe ministério de sonho, meu irmão. Ministério de revelação, existem dons. Ninguém constrói um ministério, levanta um ministério, em cima de sonhos, de visão e de revelação. O centro é a palavra de Deus. Se tiver na palavra, eu sou o seguinte, não adianta você que eu irei me convencer, ao contrário. Se tiver na palavra, eu acredito. Se não tiver, eu não acredito. Respeita as pessoas que têm visões de Deus, revelações. Eu sei que Deus pode lhe dar uma visão, pode lhe dar uma revelação, pode falar com você. Você pode ter uma experiência sobrenatural, eu creio nisso. Mas só estão fazendo palhaçada com os dons espirituais. Você vê aqui, hoje eu estava vendo uma live com 3.500 pessoas para receber profetada. Tu está com dor na coluna, tu está com dor de dente, tu está com problema no teu carro, tu está com problema na tua moto, tem uma confusão dentro da tua casa. 3.500 pessoas numa live, irmão, o que você falar, você acerta. Se você dizer que tem pessoas com dor de cabeça, tem. Pessoas desempregadas, pessoas sofrendo, pessoas divorciadas, pessoas solteiras, pessoas no meio da rua, o que você falar? Você está me entendendo? Mas infelizmente, tem as pessoas que gostam de ser escrava do sistema e não para para pensar. Você está me entendendo, meus amados? Às 21 horas aqui, vai ter live sobre isso aqui. Está certo? Sobre o que ela falou. A corrupção que está lá dentro da igreja, sobre a maçonaria que ela disse que está lá dentro da igreja, ela que denunciou, ela que falou isso daí. E também um vídeo dela, ela exortando, da vizinha, por causa da igreja lá, que ele está colocando coisas, segundo ela, diferentes dentro da igreja lá. Querendo colocar que é o quê? Algumas coisas da maçonaria dentro da igreja. Ele está colocando, está certo? Nada contra, cada um segue aquilo que acha certo, está bom? Mas eu prefiro seguir Jesus, está certo? Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Às 21 horas, eu espero você aqui no canal. Outra coisa bem clara aqui, eu não vou estar aqui, batendo bate-boca aqui, bate-boca aqui, um casal de Acabe e Jezabel, viu, irmão? É. Aqui não tem negócio de medo de processo, com medo de beó, com isso, aquilo. outro, eu não tenho medo dessas coisas aí. Eu vivo na verdade, eu assumo o que eu falo. E tenho prova de tudo o que eu falo, entendeu? Então eu posso ir para a justiça que for, que eu tenho prova de tudo o que eu falo. Eu reajo a vídeo que for postado, entendeu? Está certo? Então tem pessoas aí ver que é bom você dar um desprezo. Porque às vezes você fala, se acha que são muito importantes. Se acha que são demais. Então às vezes é bom você, sabe, eu vou dar um desprezo para a pessoa cair na realidade e ver que ela não é aquilo que pensa. Você está me entendendo? Porque nessa discussão assim, quando começa muito bate-boca, só quem ganha é Satanás. Só quem ganha é Satanás. Entendeu? Então é bom dar desprezo. Você pregar o que quiser lá, falar o que quiser, né? Dar desprezo. Quando falar mais barbaridade, se for da vontade de Deus, a gente vem aqui e exorta, né, com todo carinho, amor e educação, né, meus amados? Amo vocês. E aí E aí E aí E aí Tchau.